Música Olha o grandão aí, ó, saque a água branca, sim É o VAB aí, mais um VAB chegando Vitória da Conquista, São Paulo E atrás aí parece que é um Rio Doce, vamos ver É o VAB É o 50-430 Olha o Mirim aí também Vinte horas, trinta e oito minutos Olha o grandão, vai pra higienização aí, ó É o 50-430 Quatro patas É a movimentação no PA da VAB e Valadares, galera Só maquinaça, hein A água vai tomar banho Olha o Mirimzão aí, ó Graças a Deus, eu tô tudo anormal aí, ó A gente precisa da Mirimzão, galera Vinte horas, cinquenta e sete minutos Ao trazer esse trem, tá aí, ó Indo pra Rodô Vai fazer aí, ó Valadares, Vitória Vitória, capital do Instituto Santo Ó, quase Vinte, quatrocentos Cinquenta e quatrocentos e trinta Chegando a higienização Cinquenta e trezentos e trinta Indo pra Rodoviária Pra fazer Valadares, Vitória E WR Bus Nos registros aí, galera É nóis Vinte e uma horas, treze minutos A águia aí vai voar Destino São Paulo, hein É o cinquenta mil quatrocentos e trinta Cinquenta e quatrocentos e trinta É o prefixo da máquina Vamo lá, vamo lá, vamo lá É New G7 É isso aí, ó Aê, Itauã De Itajimirim Bahia Fã da Aviação Águia Branca Se aniversariou Dia dez E sua festa aí Foi, é O tema da Águia Branca Irmão, vá com Deus É isso aí, ó Valeu aí, Itauã É pra você Tchau, tchau